A ideia do livro é exatamente trazer informações sobre eleição, sobre todo o processo eleitoral de uma forma simples e inteligível a todos aqueles que vão participar, sejam candidatos, assessores, advogados na oportunidade de ter acesso ao material que congrega toda a informação sobre eleição desde o alistamento eleitoral até o cálculo final da distribuição das vagas nas cadeiras, nas câmaras de vereador Então é um livro que dá essa oportunidade de num momento só ter todo o assunto de legislação eleitoral, de campanha eleitoral de campanha em internet, registro de candidatura, para que cada um exerça sua atividade de forma correta sem cair em armadilhas ou cometer ilícitos eleitorais Estamos também distribuindo aqui alguns para os deputados que têm interesse direto também nas campanhas eleitorais e querem fazer, sem dúvida nenhuma, sempre uma participação dentro da legislação